Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39, diz que Maria, depois de receber a notícia do anjo Gabriel, que ela seria a mãe de Jesus, ela vai para a casa de Isabel, sua prima mais velha, que já está grávida de João, o Batista. Agora, olha que interessante no versículo 41, quando ela entra na casa de Isabel, a criança no ventre de Isabel salta, vibra, que coisa maravilhosa. Olha, Maria está indo para a casa de Isabel, sua prima mais velha, que não podia engravidar, e agora está vivendo o milagre da gravidez. Ao entrar lá e cumprimentá-la, a criança salta. Que coisa interessante, Maria vivendo sobrenatural, Isabel vivendo sobrenatural. Quando as duas se encontram, quando as duas se abraçam, quando as barrigas se trombam, a criança vibra dentro de Isabel. O sobrenatural que está sendo gerado em mim, saúda o sobrenatural que está sendo gerado em você. Um sonhador nunca critica outro sonhador. Quem crê em milagre, nunca deixa de orar pelo milagre do outro. Quem vive o sobrenatural, não duvida de nada. O milagre que está sendo gerado em mim, saúda o milagre que está sendo gerado em você. Deus te abençoe. Pense sobre isso.